Obrigado, vereador Gilson. Eu, senhor presidente, tenho um compromisso na sequência, pedi ao vereador Gilson para me pronunciar na frente dele. Tem dois assuntos importantes que eu gostaria de trazer na tarde de hoje, e aqui, mais uma vez, fomos primeiramente informados pelo professor vereador Gilson da condição do CI, doutor Wilson Santiago, por outros vereadores que trouxeram à tribuna, vereador alemão. Então, fui chamado pela internet para fazer uma visita também, por meio das redes sociais, fui conclamado por aquela comunidade, fiz uma visita lá na última semana, ladeada pelo vereador Maurício Gol. Fui à Secretaria de Educação, em qual recebi o retorno de que já estão sendo tomadas as providências, e quero também me colocar à disposição de todos os vereadores, no sentido de fazer essas cobranças ao Executivo quando for necessário, fundamentalmente quando nós tratamos da estrutura das escolas, vereador Gilson. Não há nada, sem sombra de dúvida, não há nada aqui do que a gente possa fazer de mais importante do que ajudar a promover a boa educação, a educação de qualidade no município de Blumenau, porque, sim, esse é um passaporte para o futuro, é uma pólice de seguro contra o desemprego no futuro, é uma pólice de seguro para garantir o desenvolvimento econômico e social da cidade de Blumenau. Nenhum lugar do mundo conseguiu se desenvolver economicamente, socialmente, sem que tivesse educação pública de qualidade. E, aliás, vereador Tuca, eu avanço um pouco nesse tema. Eu acho que chegou a hora do Poder Executivo Municipal de Blumenau, pode dar o exemplo, Blumenau tem se destacado na questão das parcerias público-privadas, fazer uma grande parceria público-privada com uma empresa que possa construir novas escolas, novas creches, naquele sistema que se chama Build to Suite, construir para usar e depois alugar por 30, por 40 anos, e essa empresa já seja responsável pela manutenção das unidades escolares. Ou seja, deixa com a Secretaria de Educação aquilo que é sua função principal, que é promover a educação. E eu entendo, já tive a oportunidade, vereador Tuca, de ser duas vezes secretário de desenvolvimento econômico, duas vezes secretário de cultura, num prédio construído em 1875 pelo doutor Blumenau, ampliado em 1918 pelo prefeito Paulo Zimmermann, e depois em 1958 pelo Ferreira da Silva, que sofreu um incêndio, 1930, perdão, sofreu um incêndio em 1958, reconstruído em 2000 de uma forma muito mal construída. Não foi restaurado, foi reconstruído, e uma parte grande da função do secretário de cultura não é promover a cultura, é cuidar de um prédio histórico no qual ele não tem uma estrutura para fazer. Então, acho que é um momento adequado para ser debatido na sociedade, nesta casa legislativa, um novo modelo de construção e manutenção dos espaços públicos dedicados, fundamentalmente, à saúde e à educação. Eu acho que é um momento oportuno para discutir parcerias público-privadas, vultuosas, para resolver esse problema histórico, e não só de Blumenau, do Brasil inteiro. Eu lembro que todos vocês viram na televisão, no passado, a condição do Museu Imperial de Petrópolis, por exemplo, a vergonha que é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro sem ar-condicionado, sem o ventilador funcionando. Então, é o momento do Brasil todo discutir, pode começar para o Blumenau, uma mudança de paradigma na questão da educação. A educação é igual, desde o início, desde o império, desde a colonização, ela não mudou ainda. E eu acho que é o momento, as novas tecnologias, a 5G, vão chegar. E a gente nem imagina o que é isso. Nós levamos 20, 30 anos para avançar nas comunicações, e agora, para dobrar o volume de informação, vai ser muito mais rápido, e temos que encontrar um meio de avançar na educação. Então, esse é um assunto que eu gostaria de trazer aqui aos senhores vereadores, essa visita que fiz ao SEI Wilson Gomes Santiago com o vereador Maurício Gual. O senhor gostaria de fazer uma parte? Não. Ah, perdão. E também quero fazer um cumprimento muito especial à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao secretário interino, Charlie Schrank, e, em especial, à nossa servidora, Rose, que ontem, Blumenau recebeu do SEBRAE o segundo lugar do prêmio Prefeito Empreendedor. Nós aplicamos, e já estou com saudade da SEDEC, que confesso, eu gosto muito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, fui convidado, chamado pelo prefeito para fazer o plano de retomada econômica de Blumenau, junto com as empresas, junto com empreendedores, e tivemos muito sucesso em diversas áreas. Prova disso é a geração de empregos em Blumenau, que se destaca no âmbito federal. Mais 30 segundos para concluir, senhor presidente. Concedo mais 30 segundos à vossa excelência, vereador, senhor presidente. Mas, então, só para concluir, então, senhor presidente, na noite de ontem, Blumenau recebeu do SEBRAE o segundo lugar no prêmio Prefeito Empreendedor. Mais uma vez, nossos cumprimentos à Bárbara, Gisele, pelo auxílio que ela tem dado, essa parceria com o SEBRAE é muito importante. Houve flexibilização em diversos setores do MEI. O programa Juros Zero, 1 e 2, que facilitou aquele empresário, de empresas de micro e pequeno porte, que não tinham quem recorrer, não podiam recorrer a grandes instituições financeiras para manter os seus funcionários, para manter o seu negócio funcionando. Então, tudo isso é fruto do plano de retomada econômica reconhecido estadualmente pelo SEBRAE. Muito obrigado, senhor presidente.